Quem tem mais acesso ao Paulo Gustavo? Eu só encontro ele em centro, em vez de quase que ele é mais. É difícil pra chegar ao Paulo Gustavo, você passa por três seguranças, três assessores, e mesmo assim conseguir chegar lá pra ver se ele tava pronto, me chamou de Manu, de saco boi. Tá mais fácil chegar perto da Miley Saga do que de Paulo Gustavo. Mentido, gente. Eu, hein? Tá brigando com todo mundo aqui.